O que é a gestão de pessoas como política pública? Você tem via web pelo Twitter, arroba UCRH, e os presentes aqui no auditório devem entregar por escrito aos nossos coordenadores de auditório. Nós chamamos ao palco para participarem deste painel o senhor Fernando Abrúcio. Senhor Fernando Abrúcio. Vamos recebê-lo. Professor e pesquisador em gestão pública e relações governamentais e coordenador do mestrado e doutorado em administração pública e governo da FGV. Chamamos também a senhora Evelyn Levy. A senhora Evelyn Levy, aguardaremos um minutinho. Enquanto isso, nós vamos ao currículo. Ela é especialista em gestão pública, consultora do Banco Mundial e do BID, e assessora do CONSAD, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação. A senhora Evelyn Levy organizou também o livro Novos Caminhos da Gestão Pública, Olhares e Dilemas. Nós convidamos para mediar este painel o senhor Hélio Janir Teixeira, que é professor da Fé-USP, coordenador de projetos da FIA e autor de livros e artigos, com ênfase em administração pública, a quem eu passo a palavra neste momento. Muito bem. Bom dia a todos e a todas. A gente agradece a presença, a atenção, a concentração de todos, como a gente tem percebido nesses três dias. E agradece também ao Fernando Abruz, a Evelyn Levy, pela participação. Nós estamos esperando um minutinho. A Evelyn, mas vou aproveitar este instante para complementar um pouco o currículo de ambos. O Fernando e a Evelyn, eles são militantes, não partidários, podem ser também, mas são militantes da administração pública. significa que eles não só têm refletido, produzido, dado palestras, mas como têm se envolvido com processos de transformação ou de tentativa de transformação nos últimos anos. O Abruz parece novo, mas ele esconde a idade. Nos últimos 30 anos, ele tem, tanto ele quanto a Evelyn, tem participado de esforços para melhorar a gestão, para melhorar o Estado. E ambos têm uma participação marcante na tentativa de reforma do Estado, que foi conduzida a partir de, desde a revisão constitucional, mas é marcada pelo ministro Bresser Pereira, com o plano diretor da reforma do Estado, em 1995. E eles participaram dos esforços de concepção do único modelo abrangente de reforma do Estado, por incrível que pareça. Teve, em 1939, a criação do DASP, numa era autoritária, o decreto-lei 267, durante o regime militar, e a única tentativa mais abrangente foi realmente essa proposta do governo Bresser, que, em parte, foi implantada, em parte, não implantada, mas, até hoje, é utilizada como referência. Ainda há muita gente contra, muita gente a favor. O próprio Abrucio é uma pessoa realmente preparada para analisar o que foi possível fazer e o que se conquistou. Eu gostaria de colocar, assim, três eixos. Eu gostaria de colocar três eixos. Em primeiro lugar, como eles têm uma longa trajetória de produção intelectual e de envolvimento político, envolvimento... Agora está feio falar envolvimento pragmático, tem que ser envolvimento programático, eles têm envolvimento na prática social e política. Eu gostaria de comentar também, ao longo da apresentação de vocês, essa questão do tempo e das transformações na área pública. Estou ficando mais velho, estou ficando mais ansioso, acho que as coisas vão devagar, principalmente na modernização da gestão pública e alguns aspectos do Estado. Mas vocês têm uma vivência nessa questão. Uma outra coisa, também, então, essa questão temporal é importante, também essa questão um pouco mais sistêmica. Então, aqui no Congresso, a gente vê questões demográficas, vê questões políticas, vê questões culturais, e sempre é difícil uma concatenação mais sistêmica. Então, eu sei que o Aburúcio liu um artigo mais recente, e você coloca se há ou não conflitos entre a lógica política e a lógica da modernização da gestão pública. A própria Evelyn, que trabalha e trabalhou bastante nas questões de gestão de pessoas, sempre se preocupou com as questões mais amplas, da sociedade, da estratégia, das organizações. Porque a gente tem um fio condutor aqui, e teve um palestrante, no primeiro dia, o Clóvis, que falou da individualidade, da escolha, que a gente está sempre frustrado porque ama aquilo que não tem, quando consegue, fica frustrado. Ou tem aquilo que logo deixa de amar. Mas ele abordou a questão da decisão do indivíduo livre-arbítrio. Quer dizer, cada um de nós, cada um de nós que participa da conferência, tem que pensar que escolhas podem fazer com o que está aprendendo. E também é algo que apareceu, a questão da autonomia, a autonomia de cada um de nós como servidor. Quais são as escolhas que me são permitidas como servidor público? Quais são as restrições que eu tenho que lutar para vencer? Ou quais são aqueles muros que, se eu for bater, vou desmaiar, então é bobagem, tenho que esperar. Então, essa questão das escolhas de cada um, de cada um de nós, é um fio condutor que permite a cada pessoa recolher ideias, articular ideias, para ver como elas se colocam nas próprias vidas. Então, vamos começar, de acordo com o planejamento do nosso trabalho, pelo Fernando Abrúcio. E nós temos, cada um de vocês tem 25 minutos para fazer a sua abordagem. Posso ir lá? Posso ficar de pé? Tudo bem? Como? Posso ficar de pé falando? Claro. Bom dia a todos. Eu sou professor, não consigo ficar parado, então tenho que falar andando. Queria primeiro agradecer ao Hélio pelo convite, parabenizar pelo Congresso, acho que é uma iniciativa muito importante. Essa é uma área que estava carente de uma discussão mais ampla e de ter um encontro anual em que se possa parar um pouco para refletir, é um pouco isso. Bom, o que me foi passado é para falar sobre gestão de pessoas, olhando esses termos, mérito, desempenho e resultados, e vou tentar, em 25 minutos, na verdade, falar um pouco sobre as tendências internacionais vinculadas a essa questão e como é que isso pode se rebater no caso brasileiro e também tentar, de alguma maneira, abarcar as provocações, vou tentar, que o Hélio fez agora. Bom, quando a gente fala hoje em gestão de pessoas, na verdade está em jogo no setor público um conjunto de valores que são muito importantes, que são complementares, mas, por vezes, são contraditórios e entram em conflito. É muito mais difícil mesmo fazer a gestão de pessoas no setor público do que no setor privado. Por que isso é verdadeiro? Primeiro porque vão tentar entender a gestão de pessoas no setor público, Há um ponto fundamental para o setor público que é ter funcionários públicos que, em alguma medida, respondam aos princípios de neutralidade e impessoalidade. Esta é uma ideia clássica da administração pública, vem desde o século XIX de uma série de reformas, foi pensado originalmente por pensadores como Max Weber, e que é um tema central para a administração pública, mais do que para a administração privada. Por quê? Porque o que está em jogo é a ideia de que é preciso responder ao público de forma neutra e impessoal. No setor privado isso não é uma questão tão relevante. E o que significa responder de uma forma neutra e impessoal? ser capaz, na verdade, de ter funcionários que possam não beneficiar ninguém, de forma partidária, vinculada à família, ao amiguismo, e funcionários que possam, de alguma maneira, responder ao público, à delimitação do público e não ao interesse privado. Classicamente isso significa ultrapassar os limites do patrimonialismo, no qual não há uma diferença clara entre o público e o privado, e termos funcionários que respondam claramente como servidores do público, e daí que vem, inclusive, o termo, as origens do termo servidor público, funcionário público, vem de um velho discurso do Robespierre, na Revolução Francesa, que disse, para acabar com o antigo regime, ele sempre queria acabar com o antigo regime, nem que cabeças rolassem, para acabar com o antigo regime, entre outras coisas, é preciso substituir os funcionários da coroa pelos funcionários do público. Essa é uma noção muito importante na administração pública, fundamental, mas que não é simples. Por que ela não é simples? Porque, de um lado, para garantir que o servidor responda de forma neutra e impessoal ao público, é preciso criar limites para a sua ação. Ele não pode beneficiar o amigo, o colega, a família, ele tem que ter um limite muito claro para isso. Mas, por outro, quanto mais limites são construídos, é possível que, não é necessário, mas é possível que o servidor cada vez mais se distancie do público. Há um texto clássico de um grande sociólogo americano, o Robert Merton, que, na década de 40, já dizia que há um paradoxo na ideia de burocracia, tal como pensada pelo Weber, que, para tentar garantir o maior grau possível de impessoalidade e neutralidade para servir ao público, poderia-se chegar ao maior grau de neutralidade e impessoalidade não servindo ao público. Então, há uma relação aí, que, se um lado é necessário ter esse servidor neutro e impessoal para responder ao público, por outro, dependendo da maneira como isso se constrói, pode afastar o funcionário do próprio público. É possível ter um funcionário que responda, digamos, e que respeite todas as leis do direito administrativo, chegue às oito horas da manhã na repartição, como você dizia antigamente, vá embora todos os dias, seis da tarde, etc., cumpra sempre os requisitos, e que não responda ao público. É aquele, normalmente, que, quando o público chega perto dele, ele diz, bom, isso não é comigo, é com o outro, vai no outro guichê. Eu me lembro muito, meu querido e saudoso amigo Celso Daniel, o Celso, certa vez, quis montar um one-stop shopping, aqui em São Paulo é o Poupa Tempo, um serviço, digamos, de centro de atendimento integrado, no qual ele queria colocar ouvidoria, queria fazer uma série de mudanças. Ele pensou, bom, quem é que vai trabalhar lá? Bom, eu vou premiar os bons funcionários públicos da Prefeitura de Santo André, então eu vou chamar os bons funcionários públicos para trabalhar junto ao público, vou dar um acréscimo salarial bastante razoável, vou dar uma capacitação de seis meses, o que é raríssimo no serviço público brasileiro, alguém ter essa possibilidade, e ali ele vai trabalhar. Mandou carta para os mais bem posicionados na avaliação do desempenho dos funcionários, e a maioria respondia o quê? Poxa, eu não fiz nada de errado, vou direitinho ao trabalho, etc., sempre cumpri as ordens, agora vão me colocar num guichê? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês pensassem da importância e da complexidade que é a ideia de neutralidade e impessoalidade servir ao público. Um segundo ponto é a ideia de que a administração pública deve ser formada pelos melhores, isto é, a meritocracia. Isso também é um tema clássico na teoria da administração pública, desde Weber, Woodrow, Wilson e outros, já disseram que era fundamental selecionar os melhores para evitar o quê? O apadrinhamento, a patronagem. Então, a ideia de selecionar os melhores significa, de um lado, evitar o patrimonialismo, mas, de outro, também ter funcionários capazes de produzir as melhores políticas públicas para o maior número possível de cidadãos. Então, para isso, foi pensado um conjunto de medidas ao longo do século XX, em particular, de seleção de pessoal, de promoção, etc. Bom, aí entra o conjunto, digamos, de coisas importantes e conflitos para pensar o mundo contemporâneo. Como selecionar os melhores? Veja, se tivesse aqui um advogado brasileiro, sobretudo se fosse administrativista, teria a resposta na pôndola língua. Basta fazer um concurso público. Eu diria, a ideia de concurso, ela é, em si, correta do ponto de vista da meritocracia. O Brasil, desde 88, aumentou o número de concursos, e isso, na média, se a gente olhar para o conjunto da administração pública, melhorou a administração pública. Inegavelmente. Mas será que há uma única forma de fazer um concurso? Vou dar um exemplo da área que eu mais trabalho de políticas públicas, que é a educação. O Brasil, nos estados e municípios, geralmente faz grandes concursos para selecionar professores, os quais fazem um concurso, basicamente, de prova escrita, redação, etc. Mas que, na grande maioria dos estados e municípios, passam no concurso, se transformam em professor, sem ter dado uma aula para ser avaliada. Portanto, ele tem conhecimentos em matemática, português, etc. É selecionado por esses conhecimentos, mas ninguém tem a menor ideia se ele é um bom professor. O governo do estado de São Paulo fará agora um concurso para 59 mil cargos de professor. Obviamente, não haverá aula para fazer essa seleção. Me parece impossível. Estou dando esse exemplo para pensar, se ele vai ser professor, talvez a métrica mais importante da meritocracia é saber se ele dá aula. E é interessante notar quando a gente olha os números do INEP e vê turnover de professor, é altíssimo no Brasil. E algumas pesquisas têm mostrado que muitos professores não saem por causa do salário. Mas por que quando chegaram lá e viram aquilo e falaram, bom, não tem nada a ver comigo? Então, a meritocracia é algo mais complexo do que ter um concurso. Além disso, a seleção dos melhores não pode ser apenas uma seleção dos melhores no que se refere à sua bagagem acadêmica. Isso é importante, obviamente. Mas a gente está selecionando melhores para certas funções e atividades. E, portanto, a gente supõe que aquela pessoa tenha certas competências e habilidades. Nem sempre é tão simples fazer uma seleção nesse sentido. Saber quais são as competências específicas para uma determinada função. E, mais difícil ainda, como mensurar e avaliar quem são os melhores para aquelas competências e habilidades. Isso é um problema em todo o mundo. Há pessoas que são brilhantes, chegam em primeiro lugar nos concursos, mas não necessariamente são as pessoas competentes em uma determinada atividade. Eu sempre conto a história na Suécia. Na Suécia, os concursos são descentralizados por órgãos. E, geralmente, esses concursos não têm uma grande prova. Têm uma seleção de currículos e uma entrevista, às vezes, uma dinâmica de grupo com uma banca na qual participam funcionários públicos suecos e sempre há alguém que não é funcionário público. Vai lá, participa. E esses processos de seleção são processos menores e que tentam olhar uma competência muito específica. Ademais, na Suécia, que ninguém vai chamar de um país neoliberal, afinal, no ano passado, o gasto público em relação ao PIB foi de 59%. Convenhamos que raia que os neoliberais ficariam muito bravos com esse número. Além disso, os funcionários são constantemente avaliados. E, se eles tiverem uma avaliação, digamos, de tempos em tempos muito ruim, eles podem ser demitidos, inclusive. Mas, me disse um funcionário do governo sueco, não fique preocupado, muitos funcionários são demitidos, prestam outro concurso, passam e descobrem que são mais capazes para outra coisa. No Brasil, essa é uma ideia estranha. Primeiro, porque o concurso, na verdade, é quase uma aura que vale para qualquer coisa. É igual vestibular, igual aqueles anúncios de universidade, primeiro de cursinhos, o primeiro lugar da USP, não sei o quê. Que, geralmente, quando você olha a medicina, há estudos sobre isso, não são necessariamente aqueles que vão ser os melhores médicos. Mas, tudo bem, essa é a aura. E, depois, como é que alguém que foi demitido pode ser competente para outra coisa, inclusive ser muito competente para outra coisa? Não passa para a nossa cabeça porque a ideia de demissão é uma ideia de uma punição, é de ir direto para o inferno. Quando as organizações modernas exigem competências que, na verdade, não são tão simples de avaliar e só sabemos bem sobre elas mesmas depois de um certo tempo. Então, a ideia de meritocracia, que é o segundo ponto que eu queria falar, é muito importante para a administração pública, mas ela é muito complexa, não é tão simples. Um terceiro ponto, são cinco pontos, envolve a ideia de desempenho. Quer dizer, hoje, grande parte da administração pública discute o seu papel pensando no desempenho que ela pode ter, isto é, os resultados que ela pode trazer aos cidadãos. Isto é extremamente importante, tal como neutralidade e impessoalidade, tal como meritocracia. Vários instrumentos têm sido criados para aumentar a lógica do desempenho. Por exemplo, indicadores de políticas públicas que você possa saber em que ponto está, em que ponto você melhorou ou piorou, se não houver indicadores, não há desempenho em abstrato. É bom lembrar que, se você olha a administração pública brasileira, a maior parte da avaliação do desempenho é completamente subjetiva. subjetiva. Gosto, não gosto, isso que tem um efeito. Não tem uma métrica. Indicadores servem para isso. Além de indicadores, há todo um processo para pensar desempenho envolvendo contratualização, ou seja, uma definição de um conjunto de metas e mecanismos para alcançar essas metas e que vão ser monitorados e avaliados ao final. Então, essa é uma ideia importante, tudo vinculado à ideia de desempenho. mas a questão do desempenho não é tão simples assim, embora tal como as outras duas seja extremamente importante para a gestão pública contemporânea. Porque o desempenho, na verdade, depende muito na administração pública, não de um indivíduo, mas de um circuito organizacional. A experiência hoje, por exemplo, de remuneração variável na administração pública, eu diria que a literatura, no mínimo, diria, tomem cuidado. Sobretudo quando você busca individualizar demais a remuneração variável. O que a gente tem aprendido cada vez mais, sobretudo olhando para políticas públicas, saúde, educação, é que desempenho governamental é um desempenho de um circuito governamental, de um conjunto ali de redes e organizações. E como é que, então, nós podemos fazer na gestão de pessoas um processo que vincule a atuação delas pelo desempenho? Essa é uma grande questão. E aí, portanto, creio eu que é importante não só mecanismos de contratualização, mas, sobretudo, mecanismos motivacionais coletivos. cada vez mais, a gente percebe, do ponto de vista da administração pública, que o sentimento de pertencimento, o sentimento de missão, são mais importantes do que colocar uma banana para alguém sair atrás. Como construir isso é um enorme desafio. Veja, isso não implica dizer que métricas e métricas não sejam importantes. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que elas são insuficientes. são insuficientes. Digo isso para mostrar uma outra contradição aqui no terceiro ponto, que é aquilo que a gente chama em literatura de economia e educação de gaming, e que hoje está aparecendo em todas as áreas de políticas públicas. Outro dia, teve uma apresentação de uma dissertação muito boa na AGV sobre gaming e segurança pública. O que é o gaming? Você coloca lá uma métrica e todo mundo vai atrás daquela métrica. Mas que a partir de um certo tempo as pessoas aprendem a quê? A inventar mecanismos pelos quais elas alcançam a métrica, mas não necessariamente estão buscando no seu sentido organizacional o objetivo requerido. Em educação, isso é muito comum. Nos Estados Unidos aconteceu em vários estados isso. No Brasil, ocorre às vezes, a gente vai fazer aferição quando olha Prova Brasil, por exemplo, e tem redes que, não sei por qual razão, algumas escolas têm um número muito grande de faltas. Algumas pesquisas de estudo de casos etnográficos têm acompanhado essas escolas. E o que descobrem? Que quem falta é quem tinha pior desempenho escolar. Que, por alguma razão, naquele dia ficou doente, coisas assim. Então, repito, eu não estou dizendo que as métricas não sejam importantes, me entendam bem. Não estou dizendo que contratualização não seja importante, mas se você não constrói isso coletivamente, é o terreno propício ao gaming. Enorme. Um quarto ponto importante é a relação entre administração pública e políticos. O tema que o Hélio colocou a casca de banana aqui para mim. É uma questão clássica também, porque, nas origens, o que se dizia, lembrando de Woodrow Wilson, por exemplo, foi depois presidente americano. Políticos formulam as políticas públicas e burocratas executam-nas. Esta era a ideia clássica que o Woodrow Wilson, pela primeira vez na área de administração pública, tinha colocado. Max Weber, de certa maneira, seguiu isso, mas Weber era um nitiano, era um desconfiado e cético. Dizia, é claro que é importante ter um campo e um campo da burocracia, ambos relativamente autônomos. Ou seja, precisa ter um espaço mais autônomo da burocracia e um espaço mais autônomo da política. Mas, dizia Weber, é preciso que políticos controlem burocratas e burocratas controlem políticos. Se houver apenas uma separação funcional entre eles, na luta pelo poder, políticos vão invadir indevidamente o terreno dos burocratas e vice-versa. Que, portanto, é preciso criar mecanismos ao mesmo tempo de autonomia relativa das esferas e de controle mútuo entre elas. Esse é o tema clássico. Um texto mais recente, o livro do Aberman, do Putin e do Hochman, mostra que burocratas do mundo contemporâneo, a relação entre políticos e burocratas do mundo contemporâneo, é muito mais complexa do que no tempo de Weber. Por quê? Porque políticos cada vez mais foram buscando a técnica para se legitimar e burocratas cada vez mais foram buscando meios políticos para se legitimar. Há um modelo cada vez mais híbrido, dizem o Putin, o Hochman e o Aberman. Diante disso, se são modelos mais híbridos, o que a gente espera da relação entre políticos e burocratas é como delimitar uma certa autonomia relativa das esferas, mas pensar, olhando agora para o ângulo da gente, da burocracia, como a burocracia pode construir mecanismos legitimadores junto aos políticos. e não é um processo simples e fácil. Creio eu que, nesse sentido, é preciso pensar em como criar mecanismos dessa combinação e que possam fazer com que burocratas não virem tecnoburocratas, porque a grande contradição do modelo do Wilson, do Woodrow Wilson, políticos formulam, burocratas executam, é que os burocratas vão além da execução das políticas públicas. No nível mais alto vão além porque, digamos, sobretudo a burocracia de Estado, ela fica durante vários governos. E ela sabe as manhas das políticas públicas que os políticos, sobretudo aqueles que entram no governo, não sabem. E, portanto, há um espaço aí, aquilo que o Michel Cruziers chamava de nichos de incerteza, em que os burocratas podem, de alguma maneira, não só negociar, mas até enganar os políticos. Mais complexo ainda é quando você sai da esfera mais alta e vai para o street level bureaucracy, quando você vai para a burocracia do nível da rua. Porque ali há um espaço de discricionariedade muito grande para o policial, para o médico, professor, e que não vai ser completamente determinado nem pelas normas e regulamentos, nem por uma vinculação de hierarquia junto a funcionários ou políticos. Portanto, aquele mundo ideal do Wilson, políticos pensam e burocratas executam, não é tão simples. É muito mais complicado. No entanto, contra a tecnocracia ou uma discracionalidade indevida da burocracia ao nível da rua, a solução não deve ser a oposta, ou seja, vamos amarrar cada vez mais os burocratas de tal modo que eles vão seguir exatamente o que os políticos querem. Acho isso um horror. Prefiro ter mecanismos ao alto em que os burocratas tenham metas a responder, tenham processos de certificação, alguma coisa que eles possam responder aos políticos do que amarrá-los por um sistema de controles que, por exemplo, vamos sortear um país aleatoriamente, o Brasil, que tem sido criado no Brasil de tal modo que a maior parte da burocracia média ou alta burocracia no Brasil prefere não tomar decisões. É isso que está acontecendo no Brasil. E no nível mais do street level burocracia, do burocracia ao nível da rua, se por um lado há uma discricionalidade complicada, por outro eu diria que há uma discricionalidade positiva. Eu me lembro um pouco da qualidade total e do Demings, digamos disso. Porque se você deixar simplesmente, se você acreditar simplesmente na ideia de que o secretário municipal ou o formulador maior da secretaria municipal ou até o ministro da educação saibam exatamente o que deve acontecer no chão da fábrica, no caso, na sala de aula, você cometerá muitos erros. O que valia para os operários, no exemplo do Demings, vale para os serviços públicos. Ou seja, tem um saber lá do médico, do professor ou daquilo que eu tenho estudado, burocracias de nível médio, que é diretor escolar, diretor de hospital, que se esse saber não for absorvido pela política pública, ela terá mais erros do que acertos. Então, você precisa encontrar aqui uma solução para esse tema. Quinto e último ponto para terminar, porque já me falaram que eu tenho cinco minutos. O último ponto para a gente pensar essa discussão sobre a gestão de pessoas tem a ver com a relação entre os funcionários públicos e a sociedade, que é um outro tema fundamental, dado que na sociedade contemporânea, a gente imagina que o Estado tenha que ter um grau cada vez maior de accountability que envolve, inclusive, participação social em maior ou menor medida no controle das políticas públicas. É extremamente desejável que a burocracia, nos seus vários níveis, responda à sociedade. Foi muito interessante a lei aprovada pelo governo Dilma, da lei de acesso à informação, por exemplo. Uma lei importantíssima, porque é uma forma pela qual a burocracia, a administração pública, responde à sociedade. acho fundamental que haja conselhos locais de políticas públicas nos quais a sociedade, os usuários de serviços públicos possam dialogar e ver o que está sendo feito pela burocracia. Mas há riscos. A ideia de que, quanto mais aumentar a participação da sociedade na administração pública, tanto melhor, ela é controversa. Controversa em que sentido? Depende de como é que você aumenta esse controle. Porque, muitas vezes, o aumento desse controle pode significar, na verdade, a captura da sociedade por algum setor. Você cria lá uma política setorial e participam todos os atores daquele setor. Em tese, isso é legítimo e positivo. Mas, dependendo da maneira como isso for feito, toda a política pública vai ser capturada por aquele setor. Isto vale também para o plano mais básico e local da política pública. Quando a gente pensa em conselhos de políticas públicas, quem são aqueles que participam como representantes dos usuários? Geralmente, são aqueles mais organizados. A Anatel, por exemplo, tem um representante dos consumidores dos serviços de telefonia. Alguém sabe o nome dele? Portanto, é possível que você crie um tipo de neoclientelismo. Ou seja, da maneira como organize, só os mais organizados são aqueles que controlam, de fato, a burocracia. Para terminar e pegar os cinco pontos, é preciso pensar a gestão de pessoas para esses cinco pontos. No que se refere à neutralidade e à impessoalidade, é como criar um etos público capaz, ao mesmo tempo, de fazer com que o funcionário responda ao público, não apadrime ninguém, não tenha relações privilegiadas, mas não faça isso fugindo do próprio público. Como é que se cria isso em termos de gestão de pessoas? Segundo tema, meritocracia. E aí a gestão de pessoas passa pelo processo seletivo para aquilo que, por falta de tempo, eu não quis desenvolver muito, mas posso depois responder, que é o longo da carreira. acho que há muitas alternativas, múltiplas alternativas para pensar gestão de pessoas e meritocracia ao longo da carreira, pensando que o Estado é um conjunto múltiplo de competências e não uma tábula rasa de competências. Isso é um ponto importante para a gente pensar. Se nós pensarmos no que se refere ao desempenho, aí eu acho que há um espaço enorme também de gestão de pessoas. Seja no que se refere a capacitar melhor os servidores públicos, seja no que se refere a pensar em como criar mecanismos de maior integração, pertencimento à administração pública. Acho que a literatura de nova gestão pública foi muito interessante, muito importante, mas ela deixou de lado um fato fundamental. A motivação humana é complexa. É preciso pensar nisso. O quarto ponto, relação entre políticos e burocratas. Acho que é preciso, do ponto de vista da gestão das pessoas, trabalhar com a ideia de que a burocracia tem que responder aos políticos de alguma maneira sem que ela esperca completamente o seu espaço de autonomia de decisão técnica. É um espaço importante. E, por fim, e termino aqui, acho que o maior desafio de gestão das pessoas é como fazer com que os funcionários respondam mais à sociedade. A tendência na administração pública, isso não é no Brasil, é no mundo, para o Estado ser um ente muito complexo, que envolve muitos atores e interesses, é que, ao longo do tempo, a burocracia se encastele e tente evitar a relação com a sociedade. Há o perigo, já falei aqui, de captura ou neoclientelismo. Como capacitar os funcionários para evitar esses dois problemas? Acho que é a grande questão da gestão de pessoas no século XX no setor público. Obrigado. Muito bem. Depois nós teremos as perguntas, comentários, vamos passar, então, de imediato à Evelyn Levy. Eu acho que eu quero a opção mais quadradinha. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Hélio, à Ivani, por terem me convidado para participar desse encontro. Eu estou muito feliz de estar nesse público, entre os quais tenho bons e queridos amigos, que eu estou muito feliz de rever, e também de estar ao lado do meu amigo Fernando. Eu acho que eu estou muito propensa a dizer assim, olha, eu também acho e vou sentar lá, porque, evidentemente, os pontos que eu vou explorar se parecem muito com os que o Fernando colocou, mas, talvez, espero que iluminem algum ponto de algum outro ângulo que eu traga alguma novidade. Vamos lá, então. Como é que eu faço? Eu tenho alguma coisa que eu aperto aqui? Desculpe, desculpe, desculpe. E eu aperto ali? É isso? Ah, vou lá. Pronto. Então, eu também me sinto muito distinguida para, ao lado do Fernando, explorar o título deste congresso. Achei que era uma responsabilidade muito grande. E aí, eu achei que as perguntas que eu deveria tentar responder são essas. O que é mérito? O que é desempenho e resultado? Quando que aparecem esses conceitos e instituições? Existe alguma relação entre eles? Ainda são relevantes hoje, como estão no Brasil, por quê, o que aprendemos e como seguir. Então, eu vou tentar responder a essas questões. Bom, eu acho que a verdade é a questão do mérito relacionada à burocracia é alguma coisa muito antiga. Talvez a própria noção de burocracia está ligada à noção de mérito desde a antiguidade. e uma burocracia meritocrática também foi utilizada na China, o mandarinato é isso mesmo, no Japão, muito antes daquela que nós convencionamos chamar de burocrática e que, como o Fernando apontou, foi muito bem caracterizada pelo Weber. Modernamente, esta ideia de uma burocracia meritocrática, selecionada por mérito, nós apontamos muito um report, um relatório que foi escrito pelo Northcote e o Trevelyan na Inglaterra e, a partir daí, na Inglaterra, começou a se fazer essa seleção por mérito. e aí, esse relatório está na internet, é de 1854, mas ele é interessantíssimo e muito atual. Quem tiver tempo, são 20 e poucas páginas, vale a pena ler. E o que ele propõe? Recrutamento através de exames competitivos, promoção por mérito e permanência. E, como o Fernando lembrou, traz a ideia da neutralidade, integridade e eficiência. Está certo? É preciso dizer que o que o Northcote e o Trevelyan estavam procurando é que deixassem de ser empregados na burocracia pessoas que realmente não eram capazes e só eram aristocratas. Isto fez com que, realmente, a base social da origem da burocracia tivesse tornado mais ampla. Bem, um outro ponto de referência muito comum é o Paddleton Act, que foi instituído nos Estados Unidos e que suscitou, depois, muitas interpretações, etc., também. Então, mais ou menos 30 anos depois daquele relatório do Northcote Trevelyan, os americanos também adotaram a ideia de seleções por mérito, etc., para, digamos, suplantar o spoil system, que era uma troca total de tratas cada vez que um novo partido assumia o poder. A economia americana estava crescendo e esse sistema já não dava mais segurança jurídica e impedia o desenvolvimento da economia americana. Então, foi preciso, os americanos entenderam que uma burocracia mais estável daria melhores condições para o desenvolvimento econômico naquele período. Bom, então, vocês veem que é um conceito que vem lá do século XIX, como o Fernando apontou, mas eu diria que é um conceito em transição também, porque novas modalidades, novos assuntos estão, digamos, se amalgamando com a ideia do mérito. Então, a ideia da diversidade, está certo? Ela foi também incorporada ao longo do século XX. do século XIX. Então, hoje se entende que uma burocracia deve ser meritocrática e diversa para representar convenientemente a sociedade. E nós já introduzimos na nossa legislação brasileira algumas dessas questões, como os portadores de necessidades especiais nos nossos concursos. Então, mas esta é uma preocupação que a gente vê em vários lugares do mundo. Bom, a ideia de desempenho, é claro que intuitivamente está ligada à ideia de mérito. Porém, o conceito e as políticas de gestão do desempenho são alguma coisa que acontecem quase mais que 100 anos depois da discussão sobre a meritocracia ou a seleção por mérito, etc. Isso está situado ao longo da década de 70, do século XX. Existe uma crise, especialmente nas sociedades ocidentais, uma crise econômica muito grande. Eu não vou caracterizar por completo, mas eu não acho que a gente possa simplificar demais o entendimento disso. Você tem realmente novas condições sociais, econômicas, políticas, que levam à necessidade de configurar a burocracia pública de uma forma diferente. Eu acho que, como se diz, a caracterização dessas mudanças andam meio caricatas, para o meu gosto. Temos aqui ao nosso lado Fernando que, nos anos 90, tentou exatamente caracterizar esse novo, o que até chamamos de novo paradigma, e que teve, durante algum tempo, o nome de nova gestão pública. Está certo? É neste contexto que a ideia do desempenho desabrocha, vamos dizer. E aqui eu trouxe algumas ideias do Alan Schick, que diz que o desempenho é o objetivo comum do Estado-nação. O fracasso em desempenhar leva os governos à perda de legitimidade. Resultados são a face que o governo apresenta ao seu povo e não é uma medida congelada no tempo. Está certo? Então, há uma nova sociedade exigindo novas coisas dos seus governos. Então, vamos lembrar o que o Renato Janine Ribeiro falou ontem, no fim da tarde, nós passamos no Brasil por quatro etapas, na última etapa, na última crise política que se configurou, ele falou, olha, agora a sociedade nos está pedindo melhores serviços públicos. Isto é o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, mas na década de 70 isso também foi muito forte e gerou, então, essa demanda por desempenho. Bem, então, o Fernando já assinalou um pouco como é que se caracteriza essa ideia do desempenho, que é um movimento pela mensuração e gestão do desempenho do governo, os precursores foram o Reino Unido, Canadá, Austrália, começa-se tornar legítima e corrente a ideia de uso de indicadores, de incentivos, a contratualização e uma maior discricionariedade e uma maior proximidade ao cidadão, como o Fernando também colocou. Bem, mas eu gostaria de assinalar o seguinte, nós costumamos falar de desempenho das pessoas, mas o próprio Fernando também se referiu à ideia de que essa questão do desempenho não é uma questão só individual. Então, eu caracterizo da seguinte maneira, que você tem a construção do desempenho, ela se dá por condições de desempenho e incentivo e isso faz referência à gestão de pessoas. mas isso tem que estar imerso num sistema de gestão de desempenho. Para isso, você precisa que outras áreas governamentais também estejam organizadas para o desempenho. Então, eu lembro, por exemplo, do orçamento por resultados. Está certo? Então, são outros aportes governamentais que reforçam a ideia do desempenho. E, finalmente, eu também absorvi um conceito do Talbot, que é o de regime de desempenho, quando a própria sociedade também passa a ser um interlocutor desse próprio desempenho, ou seja, existe uma negociação com a sociedade sobre os resultados que têm que ser alcançados, a definição dos resultados e a cobrança desses resultados. Então, por exemplo, o IDEB, está certo? Hoje, nós temos condições de ter uma interlocução da sociedade e o governo sobre os resultados escolares, porque nós temos estas informações. Portanto, eu enfatizo que o desempenho é alguma coisa mais ampla do que meramente o desempenho das pessoas. aqui nós vamos entrar, então, em um campo que também o Fernando assinalou. Quais são aquilo que eu chamo de condições de desempenho? E este é um balanço da literatura sobre motivação. No campo específico da gestão de pessoas, o que leva ao desempenho? Definir e comunicar resultados e comportamentos desesperados, medir os resultados, identificar as competências requeridas, assegurar que o empregado se aproprie dos critérios de avaliação, dar feedback positivo e tempestivamente, não desdenhar a motivação intrínseca do trabalho, vincular e entregar a retribuição ao desempenho, encorajar autonomia no desempenho das tarefas. Bom, e aqui eu tenho algumas propostas da OCDE que caracterizam o que eu chamei de sistema de gestão de desempenho. Para você ter uma gestão de desempenho, você precisa ter uma explicitação clara dos produtos e resultados que devem ser alcançados, uma previsão financeira para que isso aconteça, recursos humanos qualificados, gerentes capazes de liderar esse processo e incentivos para os servidores. Bom, será que mérito e desempenho ainda são relevantes? Eu trago aqui, então, um trabalho muito recente do Fukuyama, que hoje lidera um grupo que discute democracia na Universidade de Stanford. Então, ele diz, olha, a governança é a habilidade do governo de fazer e implementar leis como prestar bons serviços. E do que depende a qualidade da governança? Nem sempre uma burocracia selecionada por mérito é suficiente. O que é preciso é capacidade, e isso está vinculado à educação e profissionalismo dos servidores, e uma autonomia relativa da burocracia, e eu acho que o Fernando já explorou isso de forma bastante interessante. Então, como eu estou querendo ir avante, eu vou, vamos nos basear no que o Fernando já nos falou. Como é que nós estamos em relação a isso? Eu acho que nós temos que festejar alguns avanços na questão do mérito no Brasil. A Constituição de 88, eu acho que é um marco muito importante, ele realmente tornou o concurso muito abrangente. Nós temos profissionalizado as administrações públicas, nós temos criado novas carreiras de Estado, como as carreiras de gestores, instituímos a meritocracia para a ocupação de cargos comissionados em alguns lugares, nós temos a certificação em Minas, temos aqui a certificação em São Paulo, temos processos seletivos para a ocupação de cargos comissionados em Goiás. Então, eu vejo avanços. Entretanto, vou tratar de alguns assuntos que o Fernando apontou também. Concursos. Nós estamos com uma alta rotatividade, com concurseiros, falta de compromissos dos concursados, uma seleção inadequada e concursos livrescos, como também o Fernando apontou. Bem, eu andei fazendo trabalho sobre concursos e defini que o ciclo do concurso abrange todas essas questões. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar o que está escrito em cada uma dessas caixinhas. A caixinha lá de cima fala realmente de planejamento da força de trabalho. Eu acho que os concursos começam errando aí. Nós sequer sabemos de quem são as pessoas que nós, de fato, necessitamos para o futuro. Está certo? segundo, nós também não temos o hábito do recrutamento. Nós não vamos atrair as pessoas que, de fato, nós achamos que vão preencher aquelas necessidades das quais a organização necessita. Terceiro, que a responsabilidade sobre o concurso muitas vezes é delegada por pessoas que não têm a menor ideia da política pública e da estratégia que essa organização deve ter. Então, nós não temos uma visão estratégica sobre o concurso. E isso é levado, então, para uma empresa que igualmente não sabe dessas... do que nós realmente necessitamos. Está certo? Eu vejo muitas vezes que quem encomenda um concurso se dá por satisfeito quando não tem judicialização. está certo? Este é o bom concurso, é o concurso que não traz recursos. Ora, se nós estamos selecionando por mérito, eu acho que isso não é suficiente. A consequência disso é que nós não temos as pessoas que nós, de fato, necessitamos. Aliás, quem faz o concurso muitas vezes nem fica sabendo se as pessoas selecionadas eram aquelas que eram de fato as necessárias. Eu estou falando de uma pesquisa que eu fiz nos três âmbitos federal, no âmbito federal, mas nos três poderes. Está certo? Então, eu enxerguei, tomara que isso não aconteça com vocês, mas isso foi o que eu me deparei. Está certo? Bom, um outro problema que eu entendo muito sério é a questão do estágio probatório. Eu acho que o estágio probatório é alguma coisa que, na maior parte das vezes, é um tempo que passa em branco, ao passo que este deveria ser o momento para nós fazermos, aplicarmos formas de seleção mais refinadas para habilidades, atitudes, etc. Ao mesmo tempo, também comprometer as pessoas, lhes mostrar quais são os valores do setor público, está certo? E incentivá-las a isso. Nós damos muito pouco, muito pouca atenção à questão dos valores que os servidores deveriam desempenhar. Então, eu acho que aqui há um grande trabalho a ser feito. Então, um pouco, acho que temos que melhorar os concursos. Eu entendo que a história recente era de poucos concursos, então, nós não temos ainda esta tecnologia desenvolvida, mas eu acho que agora é o momento com tantos concursos em andamento e, infelizmente, com tantos interesses já marcados, nós temos que nos qualificar melhor para melhorar a qualidade dos concursos. Bom, com relação à ocupação de cargos comissionados, ainda temos problemas. Na semana passada, a Folha publicou os resultados que vieram do Saeb de 2011, mostrando um pouco como é que é a ocupação de cargo de diretor de escola no Brasil. E aí, não sei se vocês conseguem enxergar, em cada estado, como é que isso se dá em estados e municípios. É alarmante. A indicação política ainda é muito presente em muitos estados brasileiros, com, eu acho, os prejuízos que nós já conhecemos. Bem, aqui a proporção de cargos comissionados nas máquinas estaduais é pouco, mas ainda é muito relevante. Bom, então, conclusão, o mérito é um caminho em construção entre nós. Ainda temos uma elevada politização de cargos comissionados que, na verdade, são técnicos, e temos conflitos frequentes entre a nova burocracia e estes cargos comissionados. Então, a relação entre política e administração pública está, hoje, bastante conflituosa e eu acho que a gente tem que discutir sobre isso. Bom, em termos de desempenho, como é que nós avançamos? Acho que há importantes avanços na gestão por resultados. No governo federal, no âmbito setorial, por exemplo, da educação e da saúde, eu acho que há avanços à informação, a informação está muito mais transparente, então, eu acho que há avanços. Nos governos estaduais, nós temos exemplos notórios, como Minas Gerais, que realmente expandiu a gestão por resultados para todos os setores, alinhou as organizações e os servidores, os incentivos, então, aqui é um exemplo bastante bem acabado. Mas nós temos também exemplos no estado do Pernambuco, que tem sido muito bem sucedido, por exemplo, na sua política de segurança pública, exatamente por trabalhar com gestão por resultados, e o exemplo do Acre, que é muito pouco conhecido, é absolutamente auspicioso na área da educação pela implementação de uma estratégia de gestão por resultados. Aqui nós vemos um trabalho feito por Bersh, Sérgio Praça e Taylor, mostrando um pouco 300 organizações do nível federal para ver como é que elas estão em termos de capacidade e autonomia, ou seja, esses três autores utilizaram aquele mesmo conceito do Fukuyama, se inspiraram no Fukuyama e fizeram uma avaliação de 300 organizações brasileiras do nível federal. O quadrante superior direito é daquelas organizações que realmente já têm muita capacidade e autonomia relativa. Eu acho que, não sei se conseguem enxergar, mas eu acho que vocês vão ter acesso a esta transparência e podem verificar que, então, você tem realmente muitas organizações com um desempenho notável, a CAP está, por exemplo, entre essas organizações. Então, é possível e há, portanto, avanços na questão do desempenho. Bom, esta é uma transparência um pouco suja. O que está no círculo são os temas que vêm sendo tratados no âmbito da gestão de pessoas nos seis congressos do CONSAT. eu fui verificar e tentei depois checar se nós estamos ou não respondendo àquelas questões colocadas pelo SHIELDS das condições de desempenho. Eu diria que, aos poucos, nós estamos nos acercando daquelas condições de desempenho. Quer dizer, o CONSAT, ele seleciona aqueles trabalhos que estão trazendo as maiores novidades, as coisas mais avançadas, etc. Então, digamos que um balanço geral é que nós estamos nos aproximando desses temas, o que não quer dizer que a maior parte das organizações públicas brasileiras já está preocupada com o planejamento da força de trabalho, com competências, com incentivos, com a questão da liderança, etc. Mas nós estamos começando a mergulhar neste universo, está certo? Bom, conclusões. Nós estamos fazendo avanços, claramente, eles são parciais, eles se dão por setor e, às vezes, por nível de governo. Indicam a possibilidade de emulação, está certo? Nós vimos exemplos aqui de vários lugares, quer dizer, não há no nosso quadro jurídico nada que nos impeça de avançar em relação a mérito e desempenho. A sociedade apoia avanços e reivindica maiores progressos, como ontem nos lembrou o Renato Janine Ribeiro. Mas nós encontramos resistências em sindicatos, na própria burocracia e, numa parte, pelo menos, dos políticos. Então, finalmente, eu vou lhes dizer o que eu acho que deveria ser uma gestão de pessoas que está em busca de mérito, desempenho e resultados. Eu acho que nós temos que acompanhar melhor o desenho das políticas públicas e os processos que elas implicam, porque isso vai nos dar elementos para entender as competências necessárias destes servidores que ou estão ou deverão estar dentro do setor público. Temos que acompanhar e influir no planejamento estratégico das organizações. E isso deve nos dar elementos para definir perfis e competências necessárias para a realização dessas políticas públicas. Com esses elementos, vamos ser capazes de planejar a força de trabalho e ter a força de trabalho que realmente necessitamos e não aquela que não necessitamos. Num momento de transição demográfica dos servidores públicos, como estamos hoje, nós temos uma janela de oportunidade de realmente contratar aqueles que serão necessários no futuro de médio e longo prazo. Temos que aumentar a responsabilização pelos concursos, planejar os concursos conforme os perfis, planejar e acompanhar o estágio probatório conforme os resultados que queremos atingir e conforme os valores do serviço público e da organização. Temos que fortalecer a seleção por mérito dos cargos comissionados também, planejar a capacitação conforme competências, eu acho que a capacitação está indo por um lado e as competências estão indo para o outro, a gente precisa casar novamente essas coisas, fortalecer a função gerencial, avaliar o desempenho vinculado a resultados, reconhecer resultados através de múltiplos incentivos. É isso que eu queria dizer, muito obrigada. muito bem, foram ótimas as apresentações e vamos passar de imediato as perguntas do público com um pequeno comentário. Eu tenho uma primeira pergunta, eu vou primeiro colocar as questões para a Brússio, muito oportuna, e eu vou ler. É importante avaliar o desempenho dos funcionários, veja como fundamental o estabelecimento de critérios técnicos mínimos para a ocupação de cargos de confiança. O dirigente incompetente prejudica muito a eficiência das políticas públicas. Como viabilizar isso, uma vez que os cargos de confiança no executivo principalmente são comumente utilizados como moeda de troca para o legislativo para aprovação de leis? É uma questão muito oportuna que a gente vive no mundo das coalizões. E o pessoal acha que alguém pode ocupar um cargo sem consequências. Uma segunda pergunta para o Abrucio, vou até resumir, que durante todo o Congresso parece que há uma hostilidade em relação com os concursados que também tem mérito por terem passado no concurso. E que às vezes há muitas pessoas que ocupam cargos comissionados há 30 anos e não são submetidos à avaliação. e uma terceira é que aí é um reclamo bastante comum. O governo não dá autonomia para fazermos uma seleção mais pessoal detalhada. Além disso, ele não repassa a verba. O que podemos fazer a respeito para identificar e qualificar esse profissional? isso é aquela questão que às vezes a gente não tem a ideia geral e na prática as coisas não se verificam. Não sei se poderia comentar essas perguntas. Bom, agora vou falar sentado, acho que é mais, estaremos aqui sentados os três painel. Bom, vamos lá. A primeira pergunta tem a ver com a questão das coalizões e a competência nos cargos de comissão. Veja, eu acho que os cargos de comissão podem ser divididos em três tipos. Um tipo é o cargo de comissão que, na verdade, é levado pelos políticos ao ganharem o voto nas urnas. E parece legítimo na democracia que os políticos cumpram o que prometeram nas eleições e isso envolve de alguma maneira ter um corpo que o auxilie nesse processo nitidamente político. Isso é um campo. Há um segundo campo de cargos em comissão que são aqueles cargos comissionados muito vinculados a determinadas áreas ou políticas que podem, na verdade, ter um tipo de provimento vinculado à própria área política. Por exemplo, em boa parte da Receita Federal, para dar um exemplo a vocês, os cargos comissionados são, na verdade, preenchidos pelos próprios profissionais da carreira da Receita, uma vez que aqueles cargos, na verdade, estão muito vinculados ainda a uma atividade muito técnica. E uma terceira forma seria pensar que há uma série de postos de Estado que são muito importantes para o governo no que se refere ao desempenho e, como disse a Evelyn, uma das principais formas dos governos responderem à sociedade é ter bom desempenho, em que você pode ter um processo combinado aí, que signifique criar formas de certificação, em que só podem ocupar aqueles postos que passam por esses processos de certificação que podem ser funcionários de carreira ou não, processos abertos, por exemplo. Quando eu dou essas três qualificações, eu mostro que é possível preencher de formas diferentes os cargos comissionados. Mas também gostaria de dizer duas coisas aí. A primeira, de fato, se você olha o número de cargos em comissão no Brasil, há um número excessivo, há cerca de 22 mil no governo federal e, nos estados, é muito grande quando você olha o tamanho do funcionalismo público. Em termos relativos, há vários estados que têm mais cargos comissionados do governo federal. E o fato de que o governo federal, de um modo ou de outro, dá conta de todo o país. Aquele estado, salvo o melhor juízo, só apenas dele mesmo. Não tem estados em que o número de cargos em comissão, embora em termos absolutos seja menor, governo federal, em termos relativos, é muito maior. Isto é muito preocupante. Eu acho que é preciso reduzir uma boa parte dos cargos em comissão e preenchê-los segundo aqueles três critérios que eu falei a vocês. Uma segunda coisa importante é, quando a gente fala em governos de coalizão, é preciso perder um certo preconceito. Em que sentido? Quando governantes vão precisar de apoio no legislativo, eles estão precisando de apoio de voto popular, traduzido em representação legislativa. Então, a gente não pode esquecer o presidente Collor, por exemplo, ele ignorou o Congresso Nacional. No fundo, ele dizia, eu tenho 35 milhões de votos, era a sua votação à época. Quem são esses congressistas? Acho que isso, do ponto de vista democrático, não é bom, e, pragmaticamente falando, acho que o presidente Collor não se deu muito bem. Então, é preciso ter um pouco de cuidado com a ideia de coalizão, e o Brasil é um país heterogêneo, um país heterogêneo do ponto de vista social, do ponto de vista federativo, tenderá sempre a ser um país multipartidário, com maior ou menor número de partidos. Não me parece que seja desejável correr contra essa tendência. O que é possível, e aí sim, é, a partir da criação de um governo de coalizão, primeiro, definir mais claramente o que são os cargos comissionados, segundo, dimensionar melhor, repito, eu acho que é um número excessivo, e terceiro, usar aquelas três estratégias que eu falei, que não vejo problema em utilizar aquelas três estratégias. Então, uma parte dos cargos comissionados dizem respeito, na verdade, à vontade das urnas e os políticos querem implementar a vontade das urnas, ainda bem. Uma parte envolve posições muito técnicas, específicas, que eu acho que o preenchimento de provimento de carreira resolve em boa medida. E uma outra parte, pode ser uma parte combinada em que se possa ter funcionário público ou não funcionário público, mas que envolva algum processo de qualificação, mensuração de resultado, até, de certa maneira, uma contratualização. Acho que é isso que a gente tem que pensar. A segunda pergunta tem a ver com os concursos. Veja, como eu disse aqui, os concursos em si não são ruins, é bom lembrar, como eu disse a vocês, passados os 25 anos da Constituição, a qualidade média do funcionalismo brasileiro melhorou em grande medida graças aos concursos. O que eu estou querendo dizer é que o processo seletivo público pode ser feito de várias maneiras e assim é em várias partes do mundo. Acho que a maneira como a gente faz o processo seletivo, muitas vezes, faz aquilo que a gente chama em microeconomia de seleção adversa. Você seleciona uma pessoa altamente qualificada, mas que não serve para nada naquele cargo. Em parte, aquilo que a Évila apresentou dos concurseiros tem a ver com o salário, mas em parte com isso também. Eles chegam em alguns lugares e têm a menor ideia do que fazer ali. Então, assim, nós temos que calibrar melhor. Não é abandonar processos de seleção pública, mas calibrar melhor esse processo de acordo, digamos, com as necessidades da sociedade e dos governos. se nós fizermos isso... Vejam, não dá para fazer concurso... Vou voltar ao exemplo que eu dei. Concurso público para o professor porque o professor não dá aula. Não dá para fazer seleção para cargos de gestão de nível médio para adiante com pessoas que não têm nenhuma experiência. A gente não tem que pensar nessas coisas. Então, nós temos que calibrar melhor o processo do concurso público porque o melhor para o país é que nos próximos 20, 30 anos tenhamos cada vez mais um instituto de seleção pública de funcionários, mas com características que se adequem mais às competências exigidas, porque é isso que a sociedade quer. É isso que nós precisamos fazer. A terceira pergunta era sobre... Agora, não lembro agora. Espera aí, espera aí. Eu tenho uma pergunta também sobre concurso. Ah, pode fazer. Como não? Então, eu vou só complementar o que você diz. Eu acho que uma saída que a gente tem é a seguinte. O concurso, propriamente dito, ele poderia ser a fase de aferição dos conhecimentos. Ao passo que o estágio probatório, você olharia mais habilidades e atitudes. É uma proposta que eu estou fazendo. Está certo? Então, o que você acabou de falar que se refere à capacidade, à competência de dar aula? Nem todo mundo tem essa competência que o Fernando tem, como vocês acabaram de ver. Esse show. Esta habilidade seria a ferida ao longo do estágio probatório. Eu acho que a gente não usa o espírito da lei. O estágio probatório é uma coisa tão inteligente, tão interessante. Aliás, eu acho que a universidade explora isso melhor. A verdade é essa. Entendeu? Então, nós jogamos o estágio probatório no lixo. Seria uma oportunidade de exatamente qualificar melhor. Ele também... Eu entendo o estágio probatório como um processo seletivo também. Está certo? Se você estruturar bem e fizer formas que ao judiciário vão parecer corretas, não há nenhuma razão para não utilizar o estágio probatório também para melhorar. Eu acho, inclusive, nas provas de conhecimento, nós estamos falhando. Está certo? Isto quando os concursos não estão sendo capturados por interesses. Porque já tem hoje uma construção de interesses em torno dos concursos de quem treina para concursos muito séria. Entendeu? Então, cabe a vocês segurar essa barra. Olha, não adianta. O concurso tem que medir as competências que a nossa organização está precisando. Então, eu vejo os concursos meio que se perdendo por vários desvãos. Sabe? Não é só na qualidade das provas, não é só no tipo de provas que a gente faz. Está certo? Eu acho que existem muitas tarraxas para a gente dar uma consertada. Enfim, eu tinha essa pergunta também, e como estávamos tratando de concurso, eu resolvi entrar. Mas vamos dar a pergunta para você. A terceira pergunta é uma reclamação do funcionário que não tem autonomia para fazer uma seleção mais pessoal, mais direta ou mais simples. E também não tem verba para qualificar os profissionais que trabalham com ele. Eu acho que tem dois pontos importantes. Você refere à autonomia. Há vários problemas que cerceiam autonomia na seleção do pessoal. Um deles é porque muitas vezes os concursos saem das mãos efetivamente de quem pratica política pública dentro dos governos. Os concursos viram, de fato, um espaço maior para o pessoal que faz os pareceres jurídicos, etc., e o concurso perde a especificidade daquela discussão. Isso acontece muito. Outro desafio é o embate com o Ministério Público Judiciário. É famosa a história em Sobral. O secretário lá, o Maurício, foi nosso gestor, nosso aluno no ENAP, e o Maurício chegou e começou a fazer concurso para 10 professores. Por que ele fez isso? Por duas razões. Primeiro, porque ele fez planejamento da força do trabalho. Ele sabia quanto ele precisava em cada lugar para os próximos 10 anos. Então, ele fazia 10 professores no meio do ano mais 10, e segundo, porque ele queria que os professores dessem aula. Me parece um critério bastante razoável. O Ministério Público disse, mas como? Você está gastando mal dinheiro público. Você está fazendo um concurso que envolve uma certa quantia em dinheiro, que envolve alguma ideia, digamos, de você trazer esperança de isonomia para toda a sociedade, no caso, para professores. e, ao invés é para 10 vagas? Ele disse, claro, eu preciso avaliar os professores, porque eles que serão fundamentalmente quem vai mudar a política pública e a educação. A briga foi enorme. No final, ele ganhou, depois de dois ou três anos. Sobral é a cidade que, em termos médios e relativos, mais avançou no IDEB no Brasil. Só isso. Então, tem uma briga com o Ministério Público e o Judiciário que é muito complicada no campo dos concursos. Muito complicada. Quando a Evelyn falou a coisa da judicialização, claro, ela estava dizendo, olha, não pode ser só isso, mas isso virou um caos tão grande que quem, digamos, quem formula o concurso público, isso transforma em um dos maiores problemas. É caótico isso. Então, acho que é preciso aumentar essa autonomia, vinculá-la mais à política pública. Acho que o Ministério Público tem que entender mais de políticas públicas e, geralmente, não entende de políticas públicas. É preciso pensar nisso. E a outra coisa, autonomia financeira, esse é um problema grave em todo o país, na verdade. Esse é um problema, os gestores têm que lidar com uma restrição orçamentária muito grande, sobretudo nos municípios. Acho que é um desafio muito difícil e eu não posso dar uma resposta completamente otimista. Eu seria poliana se eu fizesse. Mas o que eu posso dizer é que é preciso buscar mais eficiência, mais efetividade, mais apoio da sociedade. é isso que tem que se buscar, porque não teremos um mundo ideal e perfeito em termos de recursos financeiros aos gestores. Falta alguma questão? Pois não. Eu tenho duas questões que se referem à questão dos gestores e uma que eu lamento, mas eu não sei responder, que é sobre a Lei Cumprimentar 1080. eu peço desculpas, mas eu não sei o que é, então não posso responder. Bom, então, eu tenho aqui duas perguntas sobre gestores. Uma é como fortalecer carreiras estratégicas de Estado com a de especialistas em políticas públicas que podem auxiliar os políticos a tomarem decisões tecnicamente embasadas. Bom, coincidentemente, hoje, em Brasília, está se dando um congresso das várias carreiras de gestores do Brasil. Então, eu acho que é um movimento interessante. Em muitos lugares, esta relação entre a administração, o corpo político e a carreira de gestores está meio desengonçada, inclusive no governo federal, infelizmente. Então, eu acho que se trata mesmo de uma construção. Tudo isso é história, tudo isso se faz construindo entre esses vários atores. É preciso, realmente, que esses atores que estão participando, gestores, a burocracia já existente e os políticos cheguem a um patamar comum de entendimento de como essa carreira deve atuar, quais são os seus limites, etc. E aqui, alguém me perguntou, no fundo, por que a carreira de gestores foi criada aqui em São Paulo se não teria sido melhor contratualizar resultados com a burocracia já existente. Olha, eu tenho participado da criação de carreiras de gestores, participei um pouco aqui em São Paulo e também estou participando em outros lugares. Eu acho que, quando se cria uma nova carreira, na verdade, quem está tomando essa decisão e que são os políticos, está realmente recrutando pessoas com competências que não estão presentes na burocracia atual. Na realidade, a universidade está produzindo gente com competências realmente inteiramente novas. Eu sempre digo que eu seria incapaz de passar em um concurso para gestor no qual, eventualmente, eu mesma possa participar da definição. porque eu não sei muitos dos conteúdos que essa juventude está sendo treinada, qualificada, etc. Então, realmente, o conhecimento andra de uma forma muito veloz. Por outro lado, os estados, os governos precisam realmente, disso estou convencida, de pessoas cada vez mais qualificadas e qualificadas em questões extremamente sofisticadas. E nós precisamos, para as sociedades avançarem, nós precisamos de ter governos com estas capacidades, está certo? Haja visto, por exemplo, esse novo problema, por exemplo, dessa coisa da espionagem, espionagem dos e-mails e tudo mais, a gente precisa ter um governo capaz de nos proteger desta interferência que houve. Agora, são, ou então, a questão dos celulares nos presídios, só para falar de temas de TI, mas existem tantos outros temas complexos que é preciso realmente buscar na universidade essas pessoas que sejam jovens ou não jovens, mas que estão qualificadas para esses novos desafios. Eu acho que é isso que justifica a criação dessas novas carreiras. É isso que eu queria dizer. Só um comentário de uma coisa, um ponto. Eu acho que outro ponto que eu não comentei sobre concurso, capacitação, eu acho que uma das questões mais importantes para a gestão de pessoas é capacitação. Eu acho que o Estado brasileiro investe pouco e mal em capacitação, precisa investir mais e melhor em capacitação. O que pensar nisso? Muito bom. Bom, há uma pergunta feita de um funcionário da Secretaria de Estado da Educação, não vai dar tempo de formular e responder. Me disponho até a conversar com uma só, com o Luiz. E aí tem um restante de e-mail aqui que não é sobrenome, arroba, não sei o quê. Mas quem fez a pergunta vai saber e a gente pode conversar no intervalo. Eu só queria fazer alguns pequenos comentários. Em primeiro lugar, pessoas como a Bruxel, a Eve, têm dedicado uma vida, metade da vida, que falta ainda 50 anos a mais, mas há esses temas. E há uma boa produção, como, por exemplo, que tem o livro Burocracia e Política no Brasil, dentro da minha carreira na USP, valeria poucos pontos o Qualy Capes, porque não é um periódico nível A, não é internacional, não sei o que é isso. Mas é um livro muito bom, muito interessante. É uma L4 da Capes. L4? É, ganha 36 pontos. 36 pontos, não é nada. de qualquer maneira, há uma contribuição muito grande dos intelectuais, principalmente aqueles que são praticantes também, que precisaria ser melhor absorvida. Eu vejo algumas questões que dão uma certa inquietação, uma certa angústia, essa questão da necessidade de ter um plano de pessoal a longo prazo. Ou seja, não dá para pensar nessa questão de recursos humanos para um mês, porque o jeito entra e fica 50 anos, trabalhando, ou como pensionista, ou como aposentado, pensionista é família. Mas é repetitivo isso. O Marconi, que esteve aqui, já falou isso várias vezes, precisa ter um plano que leve em conta curto, médio e longo prazo. Um outro ponto, a Evelyn, como colocou, para ter uma boa gestão de pessoal, ela colocou e recolocou, citou um autor mais recente, mas recoloca, por exemplo, ideias de faiol. Ou seja, você não consegue ter uma boa administração de nada se você não tiver planejamento, se você não explicar para a pessoa o que ela tem que fazer, não colocar quais são as metas, e depois acompanhar se a pessoa está cumprindo, e depois ver se ela está preparada e treiná-la, são coisas repetitivas que avançam muito mais devagar do que o próprio óbvio requer. Porque não tem gestão sem processos, sem essas ideias colocadas. E como um último ponto, coloquei rapidamente no último congresso, é que a exigência, a demanda social cresce, a dificuldade do governo responder é muito grande, e a complexidade também, é cada vez maior, que exige cada vez maior competência dos dirigentes. Aí vem aquela frase do ex-presidente da Hertz, que falou, todo mundo é incompetente, inclusive você, que é o leitor que comprou o livro. Por quê? Porque a pessoa vai subindo até atingir o nível de incompetência. Ou seja, o bom vendedor vira supervisor, quando ele vira diretor de marketing, o cara é horrível. Então, eu penso, não culpando as pessoas, os políticos que ocupam os cargos, mas os cargos são cada vez mais desafiadores. É big data, é uma visão analítica que segmenta secretarias, e os problemas são integrados. Uma necessidade, essa questão que a Evelyn colocou, espionagem internacional, cada coisa complexa, o mundo global, etc. Então, os problemas são cada vez mais complexos e as pessoas cada vez mais despreparadas para resolvê-los. Então, é urgente a prática das boas ideias que têm sido levantadas, como apresentaram a Bruce e a Evelyn, porque, senão, o desafio aumenta e a frustração é crescente, como é sinalizado, às vezes, pelas ruas. A gente agradece profundamente a presença, e não só a presença, mas principalmente as ideias e as contribuições que a Bruce e a Evelyn trouxeram aqui para a gente. E vamos agora para o intervalo do almoço e voltaremos à tarde. Obrigada aos participantes deste painel. Como foi falado, nós vamos para o almoço e retornaremos às 14h30 para as nossas e continuo, para o almoço Legenda por Sônia Ruberti